É possível colocar o cristalino de volta? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mario Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. Seja bem-vindo ao canal Retina in Vitro, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários sobre a área da oftalmologia. Vai ser um prazer em responder ao seu comentário. E dependendo do caso, também nós podemos fazer um vídeo para desenvolver melhor o tema. Inclusive é o caso de hoje. Nós vamos responder a uma pergunta muito interessante, até muito intrigante, feita por um seguidor que questiona se após ser feita a cirurgia de catarata é possível implantar o cristalino novamente. Infelizmente ele não especificou o motivo pelo qual ele gostaria de colocar o cristalino novamente porque aí até eu poderia tentar explicar um pouco melhor. Mas mesmo assim a pergunta é muito interessante. Estou aqui imaginando, talvez ele tenha operado a catarata e a visão não ficou boa como ele gostaria e ele achou que a causa para isto seria talvez a falta do cristalino. Mas não faz muito sentido. De uma forma bem objetiva, não. Não é possível implantar o cristalino novamente após a cirurgia de catarata. Isso é completamente impossível. Por vários motivos. E talvez o primeiro deles seja que hoje em dia, quando nós fazemos a cirurgia de catarata, nós utilizamos uma técnica moderna chamada facoemulsificação, na qual nós realizamos um pequeno cortezinho, cerca de 2 milímetros na córnea e por aquele corte nós aspiramos o cristalino após ter dissolvido ele com o mesmo aparelho. Então o cristalino não vai mais existir como ele era antes. Ele é completamente dissolvido, destruído antes de ser removido do olho. E também antes de aspirá-lo, nós vamos abrir a cápsula posterior e apenas aspirar o conteúdo dela. Ou seja, nós preservamos uma parte da cápsula que envolve o cristalino e aspiramos o conteúdo dele. Então na realidade esse cristalino nem existe mais. Ele foi completamente destruído. De qualquer forma, até para vocês entenderem, o cristalino é uma área do corpo extremamente sensível. Muitas vezes com pequenos traumas ele acaba ficando totalmente opaco. Então é claro que depois de ter feito uma cirurgia para removê-lo, mesmo que nós conseguíssemos removê-lo inteiro, e até antigamente ele era removido inteiro, mas para isso era necessário fazer um corte gigante no olho, o que era extremamente traumatizante e demorava muito tempo para a pessoa se recuperar. Mesmo nessas situações, não faria sentido tentar colocar de novo o cristalino, porque ele já estaria completamente opaco. Mas então hoje em dia, quando nós removemos o cristalino, quando nós fazemos a cirurgia de catarata, nós colocamos dentro do olho uma lente intraocular, porque é claro, o cristalino tem função. Este cristalino é uma lente, nós nascemos com ele e ele tem cerca, em média, de 20 a 24 dioptrias, ou seja, é uma lente muito forte. Se nós não tivéssemos o cristalino, a visão ficaria completamente embaçada. E quando nós fazemos a cirurgia para removê-lo, é porque ou por um lado ele não está mais conseguindo corrigir o grau do paciente, o que é chamado de facorrefrativa, ou seja, uma cirurgia de catarata visando mais a correção do grau que está aparecendo, mas na maioria das vezes o paciente já está com o cristalino bastante opaco, o que é realmente a catarata. E aí então nós vamos remover este cristalino e implantar no lugar dele a lente intraocular, que é de acrílico, e aí sim uma lente bem transparente, que além de deixar o olho com uma visibilidade melhor, porque nós tiramos a opacidade da catarata, também muitas vezes nós podemos utilizar esta lente para corrigir algum grau que esteja atrapalhando o paciente. Então, resumindo, não há como colocar o cristalino novamente, mas também não haveria nenhum motivo lógico para fazer isto, afinal de contas iria atrapalhar demais a visão do paciente. Se você tiver mais alguma dúvida sobre catarata, aproveite para escrever nos comentários. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítrio.